Sou da terra de Gonçalves Dias, tenho orgulho de ser daqui Tem mais trabalho, alegria, é coisa boa como eu nunca vi Eu sou Caxias, da água tratada Eu sou Caxias, com mais saúde Minha cidade mais urbanizada, eu sou Caxias e tenho atitude Eu sou Caxias, da arte e cultura Eu sou turismo e muita bravura Eu sou da terra de Gonçalves Dias, tenho orgulho de ser Caxias Terra de um povo forte, lugar de gente feliz Eu sou daqui, eu sou Caxias Terra de um povo forte, lugar de gente feliz Eu sou daqui, eu sou Caxias Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer Eu sou Caxias